Bom dia, bom dia gente linda, bom dia pra você que já caiu da cama, que já levantou, você que tá deitado, deitadinha, você que tá aí todo enrolado na coberta, ou já está tomando seu cafezinho, bom dia! E aqui estamos nós para mais um programa, Mulher Mais Mulheres. E como eu sempre falo, sempre tem gente linda. Então já pega aí o link e vai compartilhando com duas, três pessoas. Ai, porque hoje, olha, eu vou te contar hoje, a responsa é grande. Porque hoje eu vou entrevistar o Ronaldo Damasceno, ele também é apresentador, empresário, e tem muita coisa boa pra gente conversar. Aí você pode perguntar, caramba, mas não é só Mulheres? Não, meu amor, porque aqui os homens são maioria com a gente também, porque eu entendo que somos uma engrenagem, um complementa o outro, e eu adoro trazê-los aqui pra nos apoiar, é isso aí. Mas eu não quero demorar não, porque hoje tem muito assunto bom e eu não posso ficar perdendo tempo, né gente? Mas você pode pegar aí, já ir compartilhando, compartilha com papagaio, cachorro, com quem você quiser, meu amor, mas compartilha aí, por favor. E já vai lá e segue também o canal do YouTube, Mulher Mais Mulheres. E vocês perceberam também aí que tem canal Barueri.live, que mudou, viu gente? Não é mais TV, Barueri, é canal. Beijo pra vocês aí e bora lá, que eu já vou conversar com ele, Ronaldo Damasceno, que já está aqui comigo, abrilhantando o nosso programa. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço o convite, adorei, invertendo a ordem, você foi no meu programa, agora é minha vez. Agora tem que pagar você, por isso. Adorei o convite. Eu que agradeço, é sempre bom ter pessoas como você aqui compartilhando sua história, fortalecendo o empreendedorismo feminino, inclusive eu estive lá no Acreditare, gente, segue lá, Acreditare, o programa do Ronaldo maravilhoso, tem a entrevista lá gravada também, e lá nós falamos um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, e hoje eu trago você aqui para apoio. Sim, fantástico. Acho que a mulher, ela precisa desses eventos. A mulher tem um poder, assim, enorme, e ela muitas vezes nega esse poder. Eu acho que está na hora da mulherada assumir o comando. Eu falo que se Deus fez alguma coisa melhor que a mulher, ele deixou bem guardado para ele, Ronaldo, porque, ó... Concordo em todo sentido. Você concorda? Concordo em todo sentido. Aí, está vendo, estamos já de acordo em alguma coisa. Ele é o defensor das mulheres, gente. Aliás, você gosta de entrevistar a mulherada, né, Ronaldo? Eu aprendo muito com elas. Tem coisas que, desde jovem, eu tenho a mulherada comigo. Eu sou o primeiro homem de uma família que tinha nove mulheres, então... Caramba! Que dó dele, né, gente? Nove mulheres! Então, eu aprendi muito, e hoje eu acho que devo muito a elas. Quando eu comecei a minha atividade profissional lá, como auxiliar de enfermagem, era uma madre chamada Helena, não sei se já faleceu, e ela me ensinou tudo aquilo que eu achava necessário para poder ter sucesso e, um dia, me tornar um administrador e tudo mais. Então, eu sempre vi a mulher como uma garra muito interessante. Por exemplo, vou falar algumas coisas que eu acho que mulher tem e que homem não tem. Mulher consegue cozinhar, ver o que o filho está fazendo, ver o marido fazendo arte, mexendo no celular. O radar! Consegue fazer tudo isso. Agora, o homem não. O homem, se ele estiver na frente da televisão, você tem que falar umas dez vezes para ele. Ou, ou, e ele não escuta. Se não tiver que jogar o chinelo, né? Ou, infeliz! Ou, ou, estou falando com você, meu filho! Então, a mulher tem um senso e um sentido muito importante, um radar mesmo, muito aprimorado. Coisa que o homem não tem. Ele não nasceu para fazer ser multitarefa. É, o homem, quando fica doente, já fica todo jururu, todo manhoso. Mulher doente vai trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. É que a mulher nasceu para ter filho, né? O homem, não. É porque... Não, não é que a mulher... Olha aí, olha o preconceito, gente! Ó, não é que nasceu para ter filho. Ela aguenta mais coisas que o homem. Eu falo que a mulher, ela é habilidosa, Ronaldo. Eu falo que Deus, ele foi tão, assim, cuidadoso em nos criar, nos formar, porque ele nos tirou da costela, sabe? Então, assim, aqui, do ladinho, para andar do lado, né? Ou na frente mesmo, gente. Só não de atrás. Mas feminismo não, tá? Não, eu já entendi. Mas a mulher, ela foi criada por Deus exatamente para isso. Ela tem muitas habilidades. Nós conseguimos, nós temos essa facilidade de captar o ambiente. E eu gosto de falar que a mulher desequilibrada, ela desequilibra todo o ambiente. Sim. E se você pegar tudo que chama atenção, a gente chama de mãe. Então, mãe terra, né? Verdade. Mãe natureza. A mãe é sempre o lado feminino da história. O homem, não. O homem é diferenciado desde a concepção. O homem, eu falo que o homem é assim, ó, é por caixinha, gente. Se a gente tiver que falar com o homem, gente, deixa eu dar uma dica. Já que a gente está falando dos homens, faça como Abigail, que durante uma tempestade, uma DR que deu lá entre os povos, né, de Davi, ela não foi lá reclamar com o marido dela, enquanto ele estava com a barriga cheia. Dá a comidinha para ele, cuida dele, fica feliz. E aí você vai lá e conversa com ele, porque o homem é caixinha. Aí você tem que abrir a caixinha, você está com fome, já não vai nem conseguir te dar resposta. É, durante um tempo eu fui gerente de manutenção de engenharia clínica. E uma coisa que me chamava a atenção era assim, tudo precisava de OS. Tem que abrir OS, tem que abrir OS. E aí a gente brincava entre homens, né, que a maioria era homem, até que entrou uma mulher e aí dominou tudo. Organizou tudo. E aí, uma coisa que a gente falava assim, a sua mulher abriu OS para você limpar o sapato? Como que é? A OS para limpar o sapato? Adorei. Adorei isso. É porque o homem, ele é um pouquinho relapso com essas coisas, né, e a mulher, a mulher ela presta atenção em tudo. Sim, ela é detalhista, né. Ela, numa olhada, ela sabe se a sua camisa está bem passada, se o seu sapato está amarrado certo, se você está usando cinto. Homem não, homem não consegue. É assim mesmo. Quando eu falo assim, meu marido, amor, vai lá, arruma sua roupa, pega, faz. Aí eu olho, meu Deus, amor, nome de Jesus, tira essa roupa, está horrível. Deixa eu escolher sua roupa certinha, meia azul, calça, e aí não dá, né. Mas é essa, Deus nos formou assim para ser cuidadosas, e eu amo isso. Eu adoro cuidar, eu acho que você, mulher, tem que, ser grata a Deus, de Deus ter feito você com essas habilidades que são só nossas, né. E aí o homem é o quê? É o protetor, o provedor. Hoje tem muitas mulheres provedoras aí também, né. Mas eu acredito que tem muitas inversões de valores. Por isso há tantas mulheres com depressão. Por isso que há tantas mulheres abandonando as suas famílias. Porque chega uma hora, Ronaldo, que vai dar ruim. Porque a mulher não foi criada para carregar todo o peso da casa nos ombros. E o que está acontecendo? A inversão de papel. A mulher assume todo o papel. Tira o papel do marido de governar a casa. Sim. E aí vai chegar uma hora que vai falar, não aguento mais. Pra que esse homem? Ah, não faz nada. Mas não vou falar disso hoje, porque hoje eu quero falar sobre outro assunto. É outro. É um assunto, é um caos, como diz minha mãe, para outro dia. Mas olha, fica tranquila. Uma coisa que eu tenho que concordar com você. Tem muitas famílias hoje dependentes da mulher. Sim. Muitas. Eu conheço já alguns amigos que não conseguem trabalho e viraram donas de casa, literalmente, porque a mulher está trabalhando bem. Obrigado. Então, há uma ordem, sim, mudando, que acaba sobrecarregando, porque o homem, habilidade para a limpeza zero, né? Pois é, cada um fica no que foi chamado. Mas está tudo bem também, se tiver essa inversão, sabe, Ronaldo? Eu não sou contra. Eu sou contra você não ter um acordo dentro de casa e não definir e delegar os papéis. Eu conheço casais que se dão super bem e está tudo bem. Se você decidir, ó, eu sou bom em casa, fazer as tarefas de casa e eu sou melhor fazendo fora, então, houve um acordo, determinaram os papéis, delegaram, vai lá e cumpra o seu papel. Eu acho maravilhoso isso. Que legal, você tocou num assunto que tem tudo a ver com a pauta, que é a qualidade que a gente vai discutir. Exatamente. E o que é a qualidade? É você cumprir com aquilo que foi estabelecido. Se você estabeleceu um acordo, é felicidade para os dois lados. Pronto. Tudo se resume num acordo. Nós temos um... Eu dou treinamento para casais, não dou mais hoje. Em breve, a partir de janeiro, vocês casais aí, ó, fiquem atentos. Tem novidade aí para os casais. E uma das aulas chama-se acordo e definições de papéis. Outra aula. E os relacionamentos terminam por falta de acordo e definições de papéis. Eu concordo. E assim são as nossas empresas. Quando não há uma definição de papel, qual é o papel de cada um dentro dessa empresa, que nós já vamos falar sobre isso, que é o que você faz de melhor também, né? Aliás, você é uma pessoa incrível. É o que eu amo fazer. Então, e aí, quando não há essa delegação de papel, definições de papéis, tanto dentro de casa, quanto no exterior da empresa, isso vai dar de algum... de certa forma, não vai dar certo. Aliás, se você não definir papel dentro da sua casa, meu amor, eu já quero falar para você. Ó, vem cá. Se você não souber fazer gestão dentro da sua casa, mulher e homem, não vai ser fora que você vai fazer gestão, meu amor, porque dentro de casa é uma gestão lascada, né? Concorda. Para você ter uma noção, na empresa a gente chama isso de descrição de cargos. Quando você tem um cargo, se você tem um filho, você tem que descrever o cargo do seu filho. Qual é a função dele, o que ele tem que fazer. A esposa, o marido, também tem que ter a descrição de cargo deles. E aí, se você tem lá, funciona muito bem isso, quando a família tem lá definido hoje é o dia de você lavar a louça, hoje é o dia... parece que não, são metas. Você já está educando o seu filho a trabalhar nas empresas. Porque a empresa o que é? Cumprir com alguns requisitos para satisfazer o cliente. Se não, imagina ficar um para o outro, olhando, tem um paciente ali, tem um cliente ali para atender. E eu aqui discutindo com você, porque eu não defino quem é que vai atender. Então, precisamos ter tudo isso bem estabelecido. Talvez a gente está dentro do assunto. Definições de papéis aí. Ronaldo, eu sei que você tem o programa Acreditare, que eu participei, que foi maravilhoso. Parabéns. E eu sei que você também tem a empresa Acreditare Gestão, né? Acreditare Gestores. Acreditare Gestores. Dizem que eu estou me tornando Sidney Oliveira, dos gestores. Que bom, que venham muitos Sidney. Eu espero que eu consiga virar mesmo, fico muito feliz. A ideia é preparar os gestores para exercer esse papel, que não é fácil. Gestor é diferente de gerente. Sim. Então, o gestor é corresponsável pelo sucesso da empresa. Na ausência do dono, na ausência do diretor, ele é o cara que assume toda a responsabilidade. Então, o gestor precisa ter um compromisso para o sucesso. E muitas vezes você acha que é só mandar. Não. Aliás, quem manda, não manda nada. Líder que manda, meu amigo, não manda nada. Gestor tem que ser hábil para negociação, para criar networks internos. O intraempreendedorismo, ele tem que valorizar muito isso, fazer com que cada relação gere resultado. Ele tem que cobrar, mas um cobrar educando. Aquele, olha, a gente não atingiu essa meta, o que a gente pode fazer para melhorar? É diferente do gerente, o gerente tem que cobrar. O gerente tem que exercer o papel de guardião mesmo dos resultados. Agora, o gestor é desafiar. Sempre buscar o desafio. Trazer uma nova chance, uma nova oportunidade. E trazer melhoria para aquela área que ele estiver atuando. E como que você olha essa nova, como que eu posso dizer, essa galerinha que está chegando aí, ah, eu quero empreender, quero ter meu negócio, e vai abrindo de qualquer jeito. Como que você olha essa nova geração de gestores? Como que você olha isso aí tudo? É bem legal você perguntar isso, porque a gente tem sentido na pele. Aí acaba queimando cartuchos, queimando antes da hora. Você tendo um empreitec ou qualquer mentoria voltada para o seu negócio, para definir a persona correta, para definir o público correto, o mercado correto, fica mais fácil para você obter resultado. Agora, você sair de orelhada, fazendo testes, você vai gastar muito dinheiro. Então, aí você vai ter que estar preparado financeiramente para aguentar o... Que é o que não acontece. Que não é. Com certeza não é assim que acontece. Não. Eu conheci o empreendedor Vinícius Novelli, que ele foi também lá no programa, que nem você falou. E ele falou, olha, eu comecei com cinco reais a empreender. Eu fui lá para o Paraguai, comprei uns isqueiros e voltei para Porto Alegre e comecei a vender os isqueiros. Aí o pessoal começou, eu comprei uma caixinha com cinco reais e todo mundo queria o isqueiro. Então, eu precisei voltar. Eu precisei fazer um acordo com a empresa que ele trabalhava, para pegar a rescisão e comprar todas as caixas possíveis de isqueiro para vender. Isso foi o início. E aí ele pegou, gostou, falou assim, agora vou começar a mexer com outras coisas, vou trazer roupa. Ele já não teve o mesmo sucesso do isqueiro. Já não conseguiu vender. E aí quase quebrou. Então, essas coisas, é importante a gente entender. Nem tudo que se faz vai ter o mesmo resultado. É preciso amadurecer muito bem isso. E eu acho que quando você prepara o gestor, você dá uma visão para ele de fluxo de caixa, de orçamento, como montar um mapa, como definir os processos, quais são os controles que ele tem que fazer para ter qualidade, como ele fazer um plano orçamentário, como ele fazer o preço de venda, porque o custo dele não é ele seguir o preço do concorrente, porque o custo dele pode ser diferente. Quanto você paga de aluguel, quanto você paga de água, quanto você paga de luz, tudo isso você tem que ser considerado para definir o custo. Não é chegar lá e falar assim, eu passei ali no concorrente, custa R$ 9,00 dele, então vou vender por R$ 9,00 aqui também. Não é assim o negócio. Então, você falou aí do rapaz que comprou isqueiro, e aí, olha, estou vendendo, vendendo, aí ele foi lá, já colocou um outro item na prateleira, e essa falta de preparo, essa falta de preparo acontece assim, gente, diariamente, que eu vejo isso acontecendo. A pessoa tem resultado em um produto e já, ah, eu quero colocar outro, eu vou colocar outro, sem nenhum tipo de gestão, sem nenhum tipo de preparo. E o que a Acreditare faz, Acreditare e Gestores, ela ensina a pessoa a ser um gestor de negócios para exatamente não cair nessas armadilhas do empreendedorismo, que eu gosto de falar assim, olha, não se empolgue com o seu crescimento, porque essa empolgação também pode ser a sua queda. Com certeza. E essa gestão, você ensina para quem está começando, para quem já está aí no mercado há anos e ainda não está evoluindo, por falta de gestão, a maioria, e aí você entra com esse preparo para esses empreendedores, empresários. Exatamente. Por exemplo, tem gestores que ele tem vários gerentes abaixo dele e ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe, vou pegar um exemplo real. Você compra uma loja, começa a abrir a loja e você não consegue ficar sozinho, coloca um funcionário. Esse funcionário já é o seu gestor, mas você trata ele como um balconista. Se você trata ele como um balconista, você já teve o primeiro passo, porque ele na sua frente é uma coisa, nas costas, só Deus sabe o que ele faz. Então, você precisa preparar ele para ser esse gestor, se é só ele. Então, esse serviço vale para um funcionário, como para muitos, e a gente precisa lidar com isso. O colaborador da empresa é o que o gestor ensina. E aí, foi muito engraçado. Eu fui no shopping esse dia, lá no Tamboré, e eu passeando lá, eu gravei, eu gravei, está aqui no celular, só não vou colocar aqui a imagem, porque não pode. E eu passei na loja e, adivinha, a colaboradora dormindo de babá. Acontece, ali no centro comercial... Dormindo, Ronaldo? Eu falei, não, eu preciso gravar. Meu marido falou assim, não vai gravar. Vou. E está comigo aqui, gravado. Vou te mostrar depois. Por quê? Será? Será que a culpa é dela ou a culpa é do... Não, não é, não. Eu não estou falando mal do centro comercial. Estou lá, localizado lá, ali no centro comercial. Copos de leite, número 13. Pode ir lá, se quiser visitar. E a gente encontra salas de comércio lá e são com vitrines maravilhosas. Mas você vai procurar, o funcionário não acha. Falta de preparo. Falta de preparo. Acontece direto isso lá. Aí você fala assim, Por quê? Porque é o funcionário. Talvez o dono saiu para resolver alguma coisa e deixou o funcionário. Assim como tem lugares que você vai lá, você tem que ficar esperando. É como se fosse um cobrador de ônibus. Você está lá cochilando, e o cara... Pô, deixa eu terminar meu cochilo, por favor. Não, e você entra nessas lojas, parece que você está fazendo assim, um favor, né? Aí a balconista, o atendente, ela vem com aquela cara assim, sabe? O que você quer? Eu trabalho com vendas. Eu dou treinamento de vendas. E uma das coisas que eu falo, inclusive eu trabalho com cinco sentidos, é a forma, a visão, gente, é tudo. O jeito que você olha, o seu olhar pode falar, e a pandemia não se provou isso. Sim. Mas como você trabalha com gestão, eu acredito que tudo vem daqui. Daqui. Então se você vai ensinando as pessoas que estão ao seu redor, fazer elas se sentirem parte do seu negócio, fazer elas se sentirem importantes. Por isso que a primeira pergunta que a gente faz é, a sua empresa tem planejamento estratégico? Se ela não tiver o planejamento estratégico, como é que eu vou disseminar para o gestor a importância do negócio dela? Aí o cara fala assim, eu tenho uma loja, só tem um funcionário, eu preciso de planejamento estratégico? Se ele quer sucesso, tem que ter planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, antigamente se fazia para cinco, dez anos. Hoje não dá. Por exemplo, nós estamos começando o ano, nós vamos estar com um presidente novo, com um senado novo, com uma câmera nova, com vários governadores novos. Se você não já estiver pensando no seu planejamento estratégico, você vai começar correndo atrás. Já é um prejuízo, porque as coisas vão mudar rapidamente. Toda vez que tem mudança de governo, você já é obrigado a fazer um planejamento estratégico. Toda vez que você abre um novo produto, você tem que refazer o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o que vai te dar um norte para todo o seu sucesso. Eu vendo um sapato, só de uma marca, vou começar um sapato novo. Reveja o seu planejamento estratégico. Você não precisa fazer tudo, mas precisa rever. Ah, eu trabalho com o sapato fechado, agora vou começar a trabalhar com sandália. Mudou o foco, mudou o perfil, mudou tudo. Então, a gente precisa planejar. Se eu contrato a acreditarem gestores, você tem, claro, todo o seu planejamento, toda uma metodologia. Qual é a primeira coisa, não sei se é o que você acabou de falar, que você pergunta sem seu planejamento. É o primeiro planejamento que você pergunta? É o primeiro planejamento. Ah, essa é a primeira pergunta? Eu não tenho. Eu falo, eu não tenho. Pronto. Aí eu já vou te perguntar. A segunda pergunta. Qual é o seu propósito? Ai, adorei. Adorei. Porque se você não tiver o planejamento estratégico, mas tiver um propósito, eu já começo a alinhar o meu. Ok? Agora, se você falar assim, poxa, eu não tenho propósito. Eu não sei qual é. Então, a gente primeiro tem que descobrir o seu propósito. O seu propósito. Para depois definir missão, visão, valores. Quando eu defini a missão do Instituto Mulher Mais Mulheres, a cultura, a visão, para mim foi transformador. E aí eu ficava, meu Deus do céu, como é forte. E aí do Alfa, a mesma coisa. E é uma coisa que você falou agora. Muitas pessoas não sabem qual é a missão da sua empresa, qual é a cultura da sua empresa, qual é a visão da sua empresa. E aí tudo isso está dentro do seu treinamento. Lá quando eu contrato a empresa, você passa tudo isso. Você desenvolve a cultura, desenvolve a missão. E por isso que eu falo que é personalizado. Não é como você comprar um livro e pronto. Não. Cada empresa vai ter a sua missão, os seus valores, as suas crenças. E cada empresa vai depender do propósito do dono. Você, às vezes, desfaz do negócio porque você não entendeu o seu propósito. Se você não tem um propósito, é como Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho vai servir. Você não vai entender a causa. Qual é a causa? O que te faz feliz, gente? A primeira pergunta é o que te faz feliz. Se isso te faz feliz... Aí, Fernandinho, estou lembrando de você. O Fernandinho Martins, ele tinha esse hábito. A gente ia falar... Tudo que a gente ia falar com ele, ele até irritava. O que te faz feliz. O que te faz feliz. Você sabe por que estava com a minha filha? O que te faz feliz? Você dá para comer. Mas é uma pergunta legal. Lembra? Nós participamos do último Café com Propósito. Aliás, tem o bannerzinho aí do Café com Propósito. Pode até colocar no cantinho da tela. E surgiu essa pergunta até do casamento. Ah, eu vou casar para ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. Porque não é feliz. Então, se você não é feliz, nunca vai ser feliz com ninguém. Porque não achou a sua felicidade. A verdadeira felicidade. Você vai ficar trocando de mulher ou de marido porque... Não foi feliz. Não foi feliz. Não está feliz. Isso é muito sério. E isso acontece com as empresas. Eu gostei. Eu não sabia que você trabalhava missão, propósito, cultura, visão. Gente, tem empresas que não... Eu fico assim. Falei, meu Deus, como você não sabe qual é a missão da tua empresa? Tem que estar definido. Tem que estar lá bonitinho. Sabe naquele portfólio que você manda para o cliente? Tem que ir lá missão, visão, cultura. E aí você se envolve junto com o seu cliente isso daí. Junto. Eu passei por esse treinamento. Aliás, o pastor Aécio Ribeiro, um abraço. É o meu mentor, assim, fantástico. E ele trouxe isso para mim. Eu falei, meu Deus, nunca imaginava isso. E ajudou a construir missão. Até gostaria de dar um pitaco nisso que você está falando. Porque eu... Por que eu me diferencio um pouco do que tem no mercado? Eu vejo o mercado mais preocupado em fazer a ferramenta smart. Então, já vamos para as metas. Sem antes você definir seus propósitos, missões, visão, valores. Se você já começa pelas metas, vai acelerar. Você vai ter resultado. Mais uma hora vai te deixar. Não tem base. Não tem base. Você tem... Ninguém começa a casa pelo telhado. Você tem que começar pelo básico. E o planejamento estratégico é o básico. Depois, a gente vai discutir, então, a análise SWOT. O que você tem de força? O que você tem de fraqueza? O que tem de oportunidade de melhoria? Quais são as ameaças? E aí, sim, você vai para uma ferramenta smart. Porque você vai poder estabelecer estratégias. O que é prioridade? O que não é? Então, eu começo sempre o planejamento estratégico. Depois, eu passo pelo mapeamento de processos. Que é importante você mapeá-los. Cada processo vai ser de acordo com a unidade de negócio. Então, quais são os negócios que você vai trabalhar. E aí, sim, finalmente, a gente vai falar em produtos e serviços. Aí, você pode contratar vendas. Quando eu tiver tudo definido, aí você pode me contratar para saber como vender o seu produto, como levar para o mercado, como explorar. Escalonar o seu negócio, aí a gente conversa. Está vendo? A gente dá uma dupla boa. Com certeza. E a qualidade, ela entra em todos esses itens. Por incrível que pareça. Depois de estruturado. O pessoal chega e fala assim, nossa, tem um certificado aqui atrás. Olha, esse certificado aqui de qualidade. Mas para você chegar nele, você tem que passar por isso. Aí, você vai definir os seus riscos, os seus perigos. O que pode fazer quebrar você. Se você começar a pensar nessas coisas que podem afetar, você cria a contingência. Criou a contingência, que a gente fala o plano A, plano B, plano C. Aí, a empresa começa a evoluir. Eu te cortei, desculpa. Quantos planos uma empresa tem que ter? A, B? Fala, você? Olha, hoje na atual realidade do... Atual circunstância. Eu acho que até a D vai. D, E, F, G, H, I, J. Ainda mais para o próximo ano, gente. Vai até a letra Z mesmo. Exatamente isso. Que é o que a gente costuma dizer assim, olha. O bom planejamento estratégico, ele tem que ser dividido em plano tático e plano operacional. Por quê? O tático é aquilo que o gerente, os gestores e os gerentes vão ter que tomar conta e fazer para que o resultado, aquela estratégia que foi estabelecida, aconteça. E o operacional é para que o funcionário também exerça isso. Eu vou falar para vocês um exemplo de planos bem sucedido. Se você for hoje, em qualquer droga raia, você vai ver toda uma estratégia desde a hora que te recebe até no caixa. Tem toda uma estratégia estabelecida para você comprar perfumaria. As gôndolas são montadas com estratégia. Todos os medicamentos são trabalhados de uma forma estratégica para que você compre mais. Compre mais. Assim como o balconista vai te oferecer alguma coisa sempre. Olha, nós estamos com desconto na perfumaria de tal coisa. Você já é associado? Ali começa toda uma abordagem para que você gaste um pouquinho mais do que você foi fazer inicialmente. É só eles que fazem isso? Não. Se você for no McDonald's pedir um lanchinho, você vai ver uma estratégia atrás de tudo aquilo. Concorda? Houve um planejamento estratégico. Eu falo que é o efeito da esponja. Você quer batata? Você quer uma Coca-Cola? Hoje está na promoção. Se você comprar batata e o lanche, você ganha uma tortinha hoje. Eu falo que é o efeito esponja. Você está na fila do caixa e aquilo ali vai te atraindo. Aí o que você faz? Veve absorvendo. Eu quero isso aqui. Quem nunca foi nessas lojas grandes? Você está na fila do caixa, aí tem lá o quê? Flu-flu de mulher, brinco, corrente, batom, meia. No jeito, tem tudo. Na fila do caixa. Por quê? É fila. Você vai estar paradinha. Você acha que eles colocaram ele só de alegre? Não. Ou coloca lá o bombom, chocolate. Bombom, tudo. Que as crianças veem e começam. E um pai e uma mãe não resistem a dizer não para um filho. Você compra. Compra. Isso é muito legal, Ronaldo. Nossa, que legal. Fiquei... Eu não sabia que você trabalhava com tudo isso. Agora que eu já sei que dava missão, você já conquistou mais ainda o meu coração. Ah, que bom. Porque eu acho que falta isso. Eu quase não divulgo. E aqui vai uma dica, porque é que eu não divulgo tanto esse serviço. Mesmo nas minhas RDNs, que eu participo de vários network, eu quase não divulgo. Eu prefiro divulgar a mentoria, que é um outro tipo de serviço, e também a parte dos treinamentos. Por que eu não divulgo tanto? Porque para isso é seleto. Eu penso assim, a empresa tem que querer, tem que merecer. Você tem que me convencer que o seu projeto é bom. Para que eu possa colocar lá o Cidinho Oliveira, o Ronaldo Damasceno, botar o carimbinho. Gente, esse homem está muito enjoado. Eu falo que o mentor, não é você que escolhe o mentor, ele acaba te escolhendo. Então, eu acredito que você é assim, você é o mentor que você escolhe. Você merece a minha mentoria? Não é arroz de festa, né, amigo? Arroz de festa tem de um monte aí, gente. Tem de um monte. Mas você selecionar e levar essa seriedade, essa qualidade, esse certificado de qualidade que você tem, essa certificação de qualidade, para os seus mentorados, isso é fantástico. Sim, porque aquilo que você falar para mim, que é o que você quer, aquilo que a gente estabelecer juntos, eu vou me comprometer com esse resultado. Eu vou acompanhar você até você obter os resultados. Eu vou fazer de tudo para que você atinja esse resultado. Então, por isso que eu não posso pegar muitos clientes. Então, os projetos têm que ser de acordo com cada etapa. Eu pego, no máximo, dentro de um ano, 24 clientes. Caramba! Então, para o ano que vem, ainda tem quatro janelas. Querendo, é só ligar. Já estou pensando no nosso network de janeiro, para você vir dar uma aula mesmo para os nossos amigos, convidados, afiliados, falar um pouquinho sobre gestão, de como fazer uma gestão. Porque eu acho que está tão banalizado, o que eu falo nos cafés. É tanto CEO, dá uma vergonha alheia quando alguém fala que é CEO. E está tão banalizado isso. E, às vezes, a pessoa sabe que precisa desse treinamento, mas o ego dela quer falar mais alto e acaba não fazendo. E aí, se encontra uma Sueli da Vida que fala mesmo... Gente, eu não estou nem aí, tá? E eu vou falar, se você não é CEO, meu amigo, dá uma vergonha alheia. Não fala que você é CEO, não. Porque é feio. É feio, gente, você falar que é CEO. E não é. CEO do quê, meu filho? Vai cuidar da casa, vai fazer alguma coisa, vai prender o que é CEO para depois falar que é CEO, tá? Já me estressei. Já me estressei, Ronaldo. E você trazer isso para a mente das pessoas. Você viu que eu fico nervosa, né? Não, mas é porque é bonito, né? É bonito. CEO. Agora tem CSI, tem tantas agora. É tanta coisa. Eu fico perdida com muita informação. É muita informação para mim, gente. Muita informação. Mas voltando aqui. Eu gosto de dizer que eu sou gestor. Eu sou mesmo gestor. Eu não sou CEO, eu sou gestor. Adoro. Mas é lógico, no meu cartão lá aparece CEO porque eu tenho... Mas você é. para comandar. Mas, infelizmente, eu não gosto desse nome também. Eu prefiro dizer, eu me apresento, tanto é que está lá no site, gestor. Mas eu estou falando dessa nova geração que não sabe nem o que significa CEO. Olha a sua experiência. Olha a bagagem que você carrega aí, a sua caminhada. Então, assim, eu acho que esse nome CEO tem um peso. Você está fazendo justo esse nome? Então, você entendeu como que é diferente? Agora, eu vi uma galerinha nova aí, que chega aí, falando que é... Tem o CNPJ. Tem 50 empresas, tem 70 negócios, e faturo mais de 1 milhão por dia, 2, 5 milhões por dia. Eu falei, meu Deus do céu, está bom o negócio. Eu já entrevistei pessoas aqui que falam que tinha 70 negócios, e eu falei, não tem nada, gente. Então, tem que tomar cuidado com o que você fala, porque o peixe morre pela boca. Então, tem que tomar cuidado. Mas você falar que você é ansioso, olha a sua experiência, olha a sua caminhada, a sua trajetória, e a bagagem que você tem para compartilhar com as pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Então, hoje, a gente já tem na história 68 empresas acreditadas. Graças a Deus, nenhuma das empresas acreditadas nossa fariu. Sinal que funciona. Que bênção, né? Temos tanto o ONA quanto o ISO, com o Sistema de Gestão da Qualidade. Nós já ajudamos muitas empresas a sair do vermelho. Legal. Graças a esse projeto, que é, para a gente, é fundamental que o dono saiba a importância disso. Muitas vezes, porque quando pensa na gente só na hora que está na crise, não é bom. Bom é quando está ou no começo, mas a gente é convidado às vezes para isso. E, às vezes, a pessoa entra na crise por falta mesmo de uma visão do negócio. A gente precisa ter o conceito dessa visão. Vou explicar por que acontece. Faça de conta que eu sou enfermeiro. Eu sou enfermeiro. Formei como enfermeiro, tenho aquela experiência, tem aquela... Eu sabia que você era enfermeiro. Eu não sou enfermeiro. Sou administrador de empresas. Olha aí, Cláudia. Ai, tem que chamar o comercial. Olha aí, já, já. Aí, a pessoa que tem essa bagagem, essa bagagem maravilhosa, ela é enfermeira. Ela presta a melhor assistência do mundo. Ela resolve virar uma empreendedora. Vou virar uma empreendedora. e aí, ela percebe que tudo que ela vai fazer não é assistência. E aí, ela perdeu o que ela tinha de melhor. Porque, agora, eu vou ter que mandar, eu vou ter que olhar o fluxo de caixa, eu vou ter que ver se o meu negócio está indo bem. Aí, ela começa a aborrecer com o negócio. Aí, vem a frustração. É, a gente é desafiador. Olha, nós vamos para uma pequena pausa e, já, já, nós voltamos. Fica aí ligadinho. Vai lá tomar água, toma um café e volta para cá que, já, já, estamos de volta. Bora lá, minha gente. Visão Total Vistoria Veicular Empresa de Vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular 4382 11 12 4382 11 12 Visão Total Vistoria Veicular Avenida Itaqui número 842 no Jardim Belval próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular Vistoria Veicular Vistoria Veicular Vistoria Veicular Estamos de cara nova e mudamos para poder nos conectar melhor com você. A BMS Care Saúde visa a melhoria de todos os aspectos da saúde com a utilização de inovações tecnológicas no campo assistencial, cuidados de enfermagem domiciliar e saúde da mulher e saúde da mulher associados às práticas integrativas complementares. Nossa nova marca simboliza a união entre o cuidado e o compromisso que temos com a sua saúde e a saúde de sua família, evidenciando nossa visão através do atendimento individualizado e holístico e promovendo equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Nosso compromisso é a atuação de profissionais especializados na promoção, prevenção, controle e restabelecimento da saúde, determinando quais ações são necessárias com base no atual estado de saúde do paciente. Seja muito bem-vindo à nova BMS Care Saúde. Oi, 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 gente linda! Aqui quem fala é a apresentadora Sueli Markelli. E eu quero apresentar a vocês uma das maiores empresas que investem em tecnologia e segurança para o seu pet. A Pupis do Brasil. A Pupis está localizada no coração de Alphaville e está pronta para atender você, consumidor, final e a você, lojista. Para você ter mais informações sobre os produtos Pupis, basta entrar em contato com o time de venda. Ou também você pode estar seguindo o arroba Pupis do Brasil. Pupis do Brasil, inovando tecnologia e segurança para o seu pet. Olha aí, vocês viram, gente? A gente está chique demais, né? E já que estamos falando aí de comercial, eu quero agradecer a vitrine Joias. Muito obrigada por me patrocinar sempre com as suas joias maravilhosas, eternizando aí histórias em formato de joias. Quer ter alguma coisa em joia? É a vitrine. Vocês vão amar, gente. É maravilhoso. Você está vendo esse brinco? Brinco, colar, esse anel maravilhoso que ele desenvolveu para a gente. É uma história de família. E é isso. E, aliás, vamos falar de negócio? Porque aqui, meu amor, o nosso negócio é fazer negócio. Alphabusiness Evolution é um clube de negócio que eu tenho. E que você é empreendedor, seja você iniciante, empresa consolidada. E você aí que já é uma mega indústria, mega comércio, que já está há anos no mercado. Quero convidar você para fazer parte do Alphabusiness Evolution. É um time seleto de empreendedores, onde ali nós nutrimos e trabalhamos com a metáfora do organismo vivo. Você nutre para ser nutrido. E quer saber mais? O Grupo Ômega, que é o grupo onde nós temos a Evip, para você é empresário, que quer se tornar em, apadrinhar o nosso Instituto Mulher Mais Mulheres. Como que funciona isso? Quer ter relevância no seu negócio? Empresa hoje que não tem impacto social, não tem relevância no mercado. Se a sua empresa quer ter impacto social, conversa comigo, chama no direct lá, arroba a Sueli Markelly. Segue lá, arroba a Mulher Mais Mulheres, underline Brasil. E nós vamos passar todas as informações. Gratidão, mundão aí, você madrinha, padrinho. Viu o SEC, que é o nosso padrinho. BMS Care, BRX, Alphalar. Muito obrigada, gratidão, mundão. Vocês têm feito a diferença na vida das mulheres, onde nós treinamos mulheres de renda vulnerável. Tá bom? Quer saber mais? É só chamar, que agora eu vou voltar aqui para o meu amigo. É muito assunto, né, gente? Muito assunto. Você viu, Ronaldo? Maravilhoso. Você vai vir para o Alfa, Ronaldo? Mas já... Você já é, você não tem como fugir. Não tem como fugir, eu adorei. Eu vou fazer a propaganda aí do Rapaz da Joia, que eu adorei a ideia dele. É Rogério, né, o nome dele? Rogério. Rogério, fantástico. Ele falando lá que o sonho dele é contar a história do relacionamento. Eu achei fantástico. Eles têm um trabalho muito bacana. E ele... Sabia que ele desenvolveu um colar terapêutico para o Instituto? É? Você vai me ajudar a fazer um leilão? Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais? Mentira, meu coração não está no leilão, não. Ele vai... Nós vamos fazer um leilão da Joia. Você viu o Brasil? Olha, gente... Não, o Richard é 9. Não é. Isso aqui está aqui. Eu peguei para o Brasil hoje. Nosso Brasil merece levar essa copa. Estão precisando, né, gente? Vamos abafar o caso. E essa copa está maravilhosa, né? Estou adorando. Olha, essa semana a gente só faltou... Haja coração. Sim. Mas então, o Alfa, para mim, eu quero muito participar, até por conta do grupo de ideias. Eu conheci você lá no Café... Com Propósito. Na minha parceira Cib. Uma cita é o Minho. Beijos. Que quando eu li o nome, eu achei fantástico. Irmão, Café com Propósito. E a gente tem um webinar chamado Café e Gestão. Olha aí. Então, quando eu vi, eu falei, nossa, casou com a ideia do programa. É muito engraçado, né? A gente fala do propósito e eu falo que Deus não une pessoas. Ele une propósitos. E eu creio que nós somos unidos por Deus. É isso aí. Com um grande propósito. É isso aí. Para a gente transformar vidas. É verdade. Ensinar o povo a empreender. Fazer gestão no seu negócio. O que as pessoas precisam, Ronaldo. Sim. Precisam muito. O meu propósito sempre foi de inspirar pessoas a buscar por melhorias. Buscar mudar, sair da zona do conforto e buscar por melhorias. Então, quando eu entrei nisso, qualquer coisa que voltasse para isso, inspirar, motivar, eu estava apoiando. Sempre fui apaixonado por isso. Eu vou ter certeza que isso vai transbordar 100 vezes mais na sua vida. Vamos lá. Falando sobre qualificação, nós sabemos que é bem burocrático para você conseguir um certificado, conseguir certificação de qualidade. E eu queria perguntar para você qual é o maior desafio para o empresário conseguir essa certificação, seja pela ISO, pelas outras categorias que existem. É boa pergunta. Toda norma estabelecida, e aqui fica uma dica, você não precisa correr atrás do certificado, não é só querer o certificado. Se você começar querendo a qualidade, uma gestão da qualidade, uma hora vai ser mais fácil para você conseguir o certificado. Então, você não precisa ter na cabeça só o certificado. Qualquer empresa pode começar. Mas a grande dificuldade está na parte de nível 1, que é o licenciamento. Muitas vezes, a pessoa pensa assim, eu quero. Aí você fala assim, você tem bombeiro? Não tem. Você tem alvará sanitário? Não tem. Você tem o documento da prefeitura? Não tem. Aí não dá, gente. Desse jeito o negócio fica complicado. O básico do básico não tem? Aí vamos àquilo que a gente abriu o programa falando. Você tem a descrição de cargos? Não tem. Você tem organograma? Não tem. Você percebe que, se você for dizendo não para tudo, você tem mapeamento de risco? Não tem. Você tem brigada de incêndio? Não tem. Você tem SIPA? Não tem. Você tem o aso dos funcionários? Não tem. Você percebe que tudo isso são requisitos legais. Se você não tem os requisitos legais, já você, de cara... Aí não tem mesmo. Não tem mesmo. É tanto não tem, não tem, querido. Aí vem a parte que a gente vai te ajudar a fazer, que é o nível 2. Você tem mapeamento de processo? Não tem. Então a gente vai te ajudar a fazer. A descrição de cargo também dá para ajudar a fazer. A matriz de competência também dá para ajudar a fazer. Só que na medida que você tem o nível 1. O que a gente costuma dizer? Olha, isso que você não tem, eu vou preparar você para nível 2 e para nível 3. Então eu vou adiantando aqui, mas você tem que assumir um compromisso. Você tem que correr atrás dessas pendências. Porque na hora que a gente marcar a auditoria, não vai adiantar nada você ter toda a documentação e não ter isso. Então é um casamento. É um casamento. E qual é o tempo? O tempo que leva para sair essa certificação? É um ano, dois anos? Que legal você perguntar isso. O meu primeiro projeto foi de 3 anos. O meu primeiro projeto. Depois eu fui aprimorando isso. Como eu disse, foram 68 empresas. Então você vai aprimorando. Hoje, se ela tiver tudo legal, leva no máximo de 6 a 8 meses. Se ela tiver todo o aspecto legal. E aí eu quero perguntar, que é a pergunta que não se cala. Está tudo legal quando você pega? Porque sempre tem uma coisinha. Gente, sempre tem uma coisinha que a gente tem que resolver. E aí? Geralmente, não. Geralmente, não. 80% das empresas não tem tudo e precisa preparar. Outras, não. Outras até tem. Já fez toda essa lição de casa. Aí falta só a parte mesmo de estratégia para poder conseguir. Porque o time é muito importante. A qualidade, ela se faz pelo time. Que é por isso que eu escrevi o livro. A qualidade fazendo parte de você. Cadê o livro? Não trouxe. Olha que falha. Ah, meu Deus. Que falha. E aí, por que a qualidade, ela é importante que todos os funcionários aceitem? Porque são eles que produzem. E o auditor não vai perguntar para o dono. O auditor vai perguntar para os funcionários. Então, se o funcionário não estiver preparado para responder, todo o investimento foi jogado fora. Você treina o time? Sim, tem que treinar. Porque já pensou? Se um funcionário não gostar do patrão, lascou. E aí? Vira lavagem de roupa suja. Acontece? Acontece, acontece. Teve uma auditoria que a gente foi fazer uma vez. Nós preparamos direitinho, falando todos os riscos que não poderiam acontecer. E no dia da auditoria apareceu um biscoito, um biscoito daquele clube social vencido na gaveta. A empresa não conseguiu a certificação. Por causa do biscoitinho. Por causa do biscoitinho. Era um funcionário da noite que tinha colocado, passou nesses mercadinhos de rua, pegou e levou. Para ferrar o patrão mesmo. Ai, gente. Gente, é assim, gente. Ser humano. Aí a gente teve que ficar de quarentena. Então, o que é quarentena? Você vai tomar segunda chance, você tem 40 dias para poder se preparar de novo. E não tem custo aí. e eles voltam e fazem a auditoria. E aí, se você não tiver nada, você passa. Mas tem gente, graças a Deus, a gente nunca teve uma negativa. Eu fiquei de quarentena, que esse caso foi o único caso. E que eu não quero nunca mais. Por causa do bendito clube social. Por isso, nunca mais comi o clube social. Ai, gente. Morro de rica essas coisas. Até quantas vezes eu posso tentar tirar uma certificação? Se eu for, por exemplo, não passei uma vez, não passei duas vezes. Se você não for aprovado na primeira vez, que a gente fala assim, nem tudo vai para a quarentena. Dependendo do caso, você já é reprovado ali mesmo. Aí você tem que ficar um ano para pedir a próxima vez a visita. É legal isso, não é? E uma pergunta que nós já vamos encerrar. Dá para comprar o certificado? Isso é sonho. Tem muita gente que fala isso. É, que acho que é o sonho. Ainda existe coisas que não se compram? Não, é que teria que subornar muita gente. Ah, é injetar muito dinheiro, então. É, é quase impossível por isso. Porque você tem a instituição acreditadora que não é sozinha. Isso tem que ser passado pelo Inmetro ou pela empresa aqui do certificado. E você tem que mandar esse documento para lá. Então, é difícil. Ai, que bom. Eu não digo que é impossível, né? Não é, impossível não é, né? Tudo se dá um jeito. Brasileiro, não é, gente? Jeitinho brasileiro. Mas é isso, amigo. Você viu como passou rapidinho o nosso programa? Mas foi um prazer. Você vai ter que voltar aqui, porque a gente pode falar sobre Missão Cultura, mas apresentando no telão. Ia ser fantástico. Não ia? Não, isso vai ser no nosso webinar. Uau! Porque aí a gente apresenta lá e discute. Nós já fizemos network aqui na TV Baruiri. A gente vai fazer aqui de novo. Bossa, libera aí. Bom, Ronaldo, muito obrigada. Eu que agradeço. Por vocês estarem aqui. Compartilhando a sua experiência, que é de grande valia para nós. E o programa está sempre à disposição, a casa está sempre à disposição. Precisando, estamos aqui na área. Eu que agradeço. Aproveitar que você é do alfa agora, né? Não, agora parceiros. Muito obrigada. Deixe uma frase para quem quer ser gestor. Não se conforme com o seu resultado. Você pode ser melhor do que é. Confie na acreditare. Até a próxima. Bom, gente, eu não tenho nada mais para falar. Depois de uma frase dessa, o que eu tenho que falar? Só isso. Gratidão, mundão. Que Deus blinde a sua casa. Que Deus blinde a sua família. E vejo você nos próximos eventos. Dia 30, Network do Alfa Business. Dia 9 de dezembro. Café com Propósito, na BMS Care. Que Deus cuide de você. Fiquem com Deus. Porque sábado que vem, tem mais aqui mulher, mais mulheres. E gente linda como o Ronaldo aqui no programa. Um beijo. Fiquem com Deus.